Música Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez Gostaria de deixar para você hoje uma dica sobre escala Se você já acompanhou um pouquinho do meu material Você já se deparou um pouco com a escala pentatônica Hoje eu gostaria de deixar para vocês um pouquinho De como eu trabalho com a escala maior Então é o seguinte Primeiro passo é eu saber como a escala maior ela é Então se você já estudou um pouquinho de harmonia Um pouquinho sobre a teoria da música Você vai saber e já ouviu falar sobre tom-tom Semitom Tom-tom-tom Semitom Essa é a estrutura da nossa escala maior Então se você se deparar com a tonalidade de Dó maior Você já vai se deparar com essa estrutura montada Porque eu tenho de Dó a Ré Um tom De Ré para Mi Mais um tom Mi para Fá Meio tom Fá para Sol Um tom Sol para Lá Um tom Lá para Si Um tom E Si para Dó Semitom É claro que se eu for distribuir isso em outros tons Eu vou ter que adequar esses tons e semitons com sustenidos ou bemóis Então se você participar do nosso programa de formação Lá a gente explica e você vai entender isso na íntegra mesmo Sem dúvidas A gente tem um passo a passo muito legal lá no nosso programa de formação Então confere lá Mas vamos lá, vamos continuar O segundo passo eu penso Paro de pensar em nota E penso em desenho Então são duas coisas importantes Pensar em nota E pensar em desenho Em shape Primeiro shape que a gente aprende É esse shape tradicional Se você tem um Dó com o dedo 2 Então a gente sempre pensa em tônica A tônica é o nosso referencial Nesse caso eu tenho tônica aqui Como é um 5 cordas Eu tenho um Dó aqui também E também eu tenho um Dó Na quinta casa na corda Sol Então eu pensando em desenho Eu penso só em 2, 4 1, 2, 4 1, 3, 4 Então se você reparar Eu estou pensando por corda Então esse desenho que eu falei É o nome do meu dedo Partindo do princípio Que da mão esquerda Eu tenho o dedo 1 O 2 O dedo 3 E o dedo 4 Dedo 2 na nota Dó Na corda Lá Dedo 4 na nota Ré Dedo 1 na corda de baixo Aqui na nota Mi Dedo 2 na nota Fá Dedo 4 na nota Sol Dedo 1 na nota Lá Dedo 3 na nota Si E por último Dedo 4 na nota Dó Beleza Quando eu penso nisso Eu paro de pensar em notas E penso Geometricamente Vamos pensar em desenho Por quê? Se eu pensar só em notas Eu demoro muito Para raciocinar em notas Se eu pensar em desenho Eu consigo deixar isso mecânico Deixei isso aqui De uma forma bem geométrica E eu consigo Depois pensar isso Como exercício Igual academia Eu posso transformar isso Em exercícios Para você obter mais velocidade Ou dependendo do timbre Ou dependendo do timbre Que você quer tirar Então você consegue dominar Isso aqui Então a dica que eu quero dar hoje É bem simples Se você tem essa tônica aqui É sempre interessante Você saber Que notas a mais Você tem nessa região Então por exemplo Eu tenho Parei no Dó Antes do Dó Eu tenho um Si Então eu tenho um Si no dedo 1 Voltando Tenho Lá Sol Fá Mi Ré E Dó Então se eu tenho Cinco cordas Já penso aqui Mato uma região inteira do braço Se eu partir do princípio Que eu tenho uma tônica aqui Com o mesmo desenho Então eu posso ampliar Escampo de ação também Jogo aqui embaixo Não parei no Dó Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Dó Começando na sétima casa Se eu continuar a escala Eu tenho Ré Mi E Fá Então Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Tranquilo E para trás também Se eu for voltar Dó Si Lá Sol Fá E morro no Dó Aqui Mostro De novo Legal Se eu quiser repetir Essa mesma ideia Com a tônica na corda Lá Eu jogo aqui em cima Então eu poderia fazer aqui também Na vigésima casa Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Si Lá Su Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Espero Espero que essa dica Ela tenha te ajudado De alguma forma É claro que a gente trabalha aqui de uma maneira mais simples Para você começar a dominar melhor E a gente poderia falar muito tempo sobre escala E a escala justamente ela é um dos cinco elementos da improvisação Se você ainda não baixou meu ebook Baixa lá Ele é gratuito Você vai curtir Porque ele foi feito com muito carinho Está bem detalhado Os nossos cinco elementos Você tem como ter um contato legal com esse material Então curta o vídeo Compartilhe Acesse sempre nas redes sociais Instagram Youtube Estamos por aí Estamos para ajudar Então Embaixo dos dedos Valeu galera